Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula então, aqui nossa última aula então de TINIMC, tá bom? Talvez eu faça uma outra, vamos ver, eu preciso ir para a última. Então, antes de a gente começar aqui nossa aula de hoje, a gente vai com um boquete de dados, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, comenta, que ajuda a gente a se tornar relevante junto com o YouTube, tá bom? Então, vamos lá então, o que eu vou fazer? Tudo que eu copiar aqui, vai ser jogado no banco de dados aqui, então eu criei um banco de dados aqui chamado TINIMC cuja tabela aqui é a ARTICUL, e dentro dessa tabela ARTICUL tem só três colunas, que é o ARTICULID, que é o autoimplemento, e o ARTICULTEXT, também o ARTICULDATA aqui. Só não esqueci de colocar os tipos de dados aqui, então vamos botar aqui DATE, aí vamos corrigir aqui, e aqui a gente vai colocar então tipo, TEXT, aí beleza, agora sim. Então, a gente vai fazer o que é implementar, né, nossa informação aqui, ó, então o upload que eu deixo, esqueço, já posso apagar ele, vem aqui embaixo, então a gente só faz o seguinte aqui, eu não vou fazer muita validação, tá pessoal, porque temos aulas aqui, onde a gente explica como fazer a validação correta aqui do nosso, é, nossa chamada de dados, né, nosso submit aqui para o banco de dados, tá bom? Então eu vou botar aqui, ó, é, name, btn sender, copio aqui então, e joga aqui dentro, beleza. Aqui vai ter então a data, ou melhor, pega a TINI, strip tags, não, você pega, não precisa passar aqui, passa então o input, é, input filter, input, post, e pega então o nosso filter, default, passa ele aqui, pegando então o nosso, nosso name, que vai ser, no caso aqui, em MC, MC, desculpa. Aqui, beleza, então, aqui vocês podem criar, então, uma validação para ver se esse post já existe, né, se esse, é, se esse campo aqui do textar, se ele está em branco ou não, então você pode estar criando essa validação aqui, no caso eu não vou estar criando, tá, porque eu quero, não quero demorar muito nessa aula aqui, não, vamos ficar chato também para vocês, tá bom? Nós temos aí vídeo-aulas de como fazer isso aí, tá bom pessoal? Vamos lá, então, insert, int, article, aí abre aqui, abre aqui, beleza, então, são duas informações que tem que passar aqui, né, então, article, text, e o article, da, date, então, vou criar aqui, então, a variável date, lembrando que eu falei que não vou passar muita informação, aí, m, d, aí eu vou colocar um filtro aqui, senão, aí, beleza, agora sim, aqui, então, vou pegar, então, o text, o parâmetro text, passo o parâmetro date, perfeito, insert, ainda não fiz a conexão, vou fazer daqui a pouquinho, value, aí, beleza, text, passo aqui a nossa variável, pegatine, aí, ctrl, d, date, nossa, pessoal, hoje está complicadinho aqui, e passo a variável date aqui, eu estou, tem que sair, né, então, estou meio correndo aqui, aí, beleza, execute, beleza, aqui, é, if, else, and if, sim, certo, então, mostra a mensagem pra mim, que seria, tudo certo, tini, texto, do tini, mce, foi salvo no banco, no bd, aqui, aqui, então, o echo, erro, tente novamente, aí, beleza, aí, beleza, então, vamos lá, então, o que eu vou fazer aqui, eu vou verificar aqui, eu vou retirar essas duas imagens, tá, pra gente poder salvá-las aqui, então, vou abrir de novo aqui, mas preciso criar aqui a conexão, né, senão, vai, vai dar, vai melar o nosso, nosso sistema aqui, eu tenho aqui, então, a conexão, pdo, vou até pegar aqui um já pronto, aí, já copiei e colei, tá prontinho, então, vamos ver se vai, vai funcionar certinho aqui, então, text, o melhor, é, lore, y, em dólar, então, o dólar, eu ponho em tag maiúsculo, em tag bold, o y, eu ponho aqui, e o lore, eu vou colocar a cor vermelha, a cor vermelha, beleza, vou subir uma imagem, aí, certinho, perfeito, assim que eu clicar, então, em cada serve, tem que ficar certo aqui no meu banco de dados aqui, vamos ver se vai pegar certinho, deu um erro, ah, sim, peraí que eu acabei me esquecendo, tinha uma informação aqui, ó, aqui, ver se você consegue, é, reenviar, aí, foi salvo, então, tem que estar salvo aqui, beleza, olha como ele salva aqui, no text area, olha como ele salva aqui no text area, ele salva com o, as tags pega, as tags HTML, tá, então, por isso que a gente não utiliza aqui, os tags aqui, na, na variável, não utilizamos, dicas do Strip Tags na variável pega Tiny, tá? Porque se a gente usasse o Strip Tags aqui, viria sem, né, sem essa, é, sem essas tags HTML aqui, tá bom? Então é importante que você pegar uma informação aqui no Tiny, não usar o Strip Tags, tá bom? Agora eu vou pegar essa informação aqui, vou passar, vou mostrar aqui dentro do sistema, vou mostrar pra vocês como apresentar o, o texto, né, que tá salvo aqui, dentro do seu sistema aqui, tá bom? Pegando, puxando a imagem também, ver se a imagem salvou, a imagem salvou sim, perfeito, vamos lá então, vou dar aqui uns BRs, uns 3 BRs aqui, beleza, e aqui então vou pegar, abrir a Strip Tag PHP, e agora a gente vai mostrar então os dados que estão no Banco de Dados, então, carry, pdo, select, opa, prepare, 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 select, from, ah, articles, da tabela articles, ah, só isso, aqui, vamos executar, como falei, não vou fazer a validação se existe ou não, né, se não existisse nada, mostrarei uma mensagem, não existindo um post no momento, então, não vou fazer uma validação, temos aulas aqui explicando como fazer essa validação, só vou fazer aqui então o For It, poder então a gente trabalhar com a validação aqui no papel, ela também não fica muito grande, né, show, perfeito, aqui então eu coloco um echo, e faço o seguinte aqui ó, tag p, tag p, ver a tag p, eu passo aqui então nosso, é, nossa variável show, não posso passar Strip Tags, senão não vai vir com as informações das tags, né, que foram salvas no Banco de Dados, então, não preciso passar Strip Tags aqui na variável show, ou seja, na variável que vou estar mostrando aqui, então, as informações do Banco de Dados que foi recuperado pelo Tine, né, e aqui então, eu passo nossa data, aqui, beleza, date, Strip Tags, aí, perfeito, aqui posso dar uma datinha, e o ano aqui, perfeito, vamos ver se vai funcionar, vamos enviar, não apareceu nada, article, não é articles, é article, e agora vai dar certo, olha lá, apareceu, né, apareceu texto, né, e apareceu também a imagem aqui, então, é muito importante, né, vocês entenderem, saber que a imagem, a ideia dessa imagem é salva aqui no nosso sistema, deixa eu pegar uma aqui, é salva aqui no nosso sistema, é salva aqui, né, então você vai estar usando, é, puxando, resgatando uma ideia dessa imagem aqui, ó, então, como ficou muito grande, eu vou, eu, vou poder fazer o seguinte aqui ó, vou pegar aqui, dá 120, vai estar a imagem quadrada mesmo, tá, não é o correto, vai ficar distorcido a imagem, mas vai ficar, é, quadradinho aí, ó, a imagem ficou quadrada, então, você pode ver, então, dessa forma que a gente recupera a imagem, se eu botar aqui Strip Tags, né, aqui, tem quase certeza, nem fiz esse teste, mas tem quase certeza que vai retirar as tags aí, ó, retirou as tags, tá bom? Então, por isso que você não coloca o Strip Tags aqui, nas informações que estão sendo puxadas da tabela, né, quando você tem aí, passa algum, nessa, uma coluna específica, passa, é, tags, né, de PHP, desculpa, de HTML, então, é muito importante vocês lembrarem disso aí, não passar Strip Tags, na função Strip Tags, quando tiver a coluna com tags HTML. Então, pessoal, então, espero que tenham gostado, deixa eu salvar aqui, espero que tenham gostado, essa aula, essa série aí, de Team EMC, tá, é, qualquer dúvida que você tiver, né, aí, eu sei que foi meio corrido, né, porque eu tô, um pouquinho depressa, preciso sair urgente, né, então, caso você tenha alguma dúvida aí, você pode deixar o, lá, deixar o, a dúvida, nos comentários, a gente vai estar respondendo a medida possível, tá, e não se esqueça de baixar o arquivo, né, eu vou assistir desde a primeira aula, né, essa série, pra você entender como implementa, como fazer tudo, essa, se parar na UE aí, todo, com o Team EMC, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like, se você gostou da aula, é, comenta, e, e se inscreva também, nosso canal pode ajudar a gente aí, dar uma força pra gente, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado, até a próxima aula.